O Homem-Aranha de Tom Holland se levantando dos escombros para deter o abutrim em Homem-Aranha de Volta ao Lar é a cena mais importante do personagem no MCU. O diretor da Marvel Studios, Kevin Feige, disse isso em uma entrevista recente. Na opinião do chefe da Marvel, a cena, que é uma referência a uma arte clássica dos quadrinhos, marca o exato momento onde o Peter Parker de Tom Holland se torna o Homem-Aranha. Kevin ainda revelou que esse momento tão importante do Homem-Aranha nos quadrinhos ficou com ele pela vida toda e desde quando entrou para a Marvel Studios ele pensava em recriar isso nos filmes. E você, concorda com o chefão da Marvel que esse é o momento mais importante do Homem-Aranha de Tom Holland no MCU? Ou você tem uma opinião diferente? Comenta aí que eu quero saber. Em 2022, o Homem-Aranha está completando 60 anos desde sua criação. E para comemorar o Niver do Teioso, a Marvel lançou uma campanha em suas redes sociais. Os fãs poderão conferir um vídeo que mostra diferentes trajes do Teioso ao longo dos tempos. Se você for fã do Homem-Aranha, corre lá para conferir. Mas antes, deixa um like aqui, né? Participação especial do Demolidor de Charlie Cox em Mulher Hulk, defensora de heróis, não decepcionará os fãs. A atriz Tatiana Maslani declarou isso durante sua participação na San Diego Comic Con. Não quero dizer nada, disse a intérprete da Shi Hulk, mas acredito que os fãs vão ficar muito felizes. Ele está incrível na série, ele é realmente incrível. Mas e aí, tá animado para ver o Demolidor de volta? Comenta aqui que eu quero saber. Um vídeo promocional da série Mulher Hulk pode ter revelado referência ao motoqueiro fantasma. Os fãs do MCU são incansáveis e estão sempre procurando referências em tudo que a Marvel posta. E nesse vídeo, eles perceberam um pôster que revela Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma original. Há vários comentários que a série da Mulher Hulk irá introduzir vários personagens no MCU. Será que finalmente chegou a vez de vermos o motoqueiro fantasma nas novas produções da Marvel Studios? Eu adorei a ideia. Agora deixa um comentário aí se você gostou também. O astro Simu Liu de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis revelou que o seu personagem deverá ter um grande papel no MCU. Vocês viram a apresentação da Marvel? Perguntou ele. Eu não quero me gabar ou coisa assim. Mas eu sinto que talvez tenha um espaço pra mim em alguns daqueles filmes. Eu estava assistindo a apresentação pelo Twitter e dizendo Eu vou ficar bem ocupado pelos próximos anos. E aí, tá animado pra ver o Shang-Chi se juntar oficialmente aos Vingadores? Comenta aí. O ator Chris Pratt usou seu Insta para comemorar os oito anos do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Pratt postou um vídeo com algumas cenas de Peter Crill e na legenda ele escreveu Oito anos atrás, o Senhor das Estrelas e os Guardiões da Galáxia chegaram aos cinemas. Eu estou constantemente surpreso com a comunidade que construímos ao longo desse tempo. E tudo por causa de vocês. Obrigado por nos permitir fazer o que amamos. Nunca esqueçam. Somos os Guardiões da Galáxia. Apesar da mancada que ele deu contra o Thanos, o Senhor das Estrelas é um personagem que eu adoro. E você, curte o Quirro também? Comenta aí pra eu saber.